A CIDADE NO BRASIL Inconsciente Popular A molecada pula depois da risada Parece brincadeira, mas não é 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 A comunidade que não aguenta tanto tempo sem água A comunidade que não aguenta tanto tempo sem água Tumulto, corra que o tumulto está formado Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Que dentro do tumulto pode estar você Tumulto, corra que o tumulto está formado Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Que dentro do tumulto pode estar você Tudo bem, ele era o bicho, mas saiu da vida inteira Até chegar no hospital, vem outros tiros num grito E a galera daqui fez igual Fizeram e ligaram geral Todo mundo pra rua aumentar o som Todo mundo pra rua aumentar o som Pra causar algum tipo de repercussão Tumulto, corra que o tumulto está formado Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Que dentro do tumulto pode estar você Tumulto, corra que o tumulto está formado Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Que dentro do tumulto pode estar você Eu sempre penso duas vezes antes de entrar Mas tem certos momentos que atingem o inconsciente popular Inconsciente popular Quando o monstro vem chegando, 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 chegando E ameaçando invadir o seu lar Quando o monstro vem chegando, 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 chegando E ameaçando invadir o seu lar Parado aí no mesmo lugar, se não se correu, atiro Seu lar Parado aí no mesmo lugar, se não se correu, atiro Três, quatro, tumulto Corra que o tumulto está formado Vem cá Capitão Bruno, a gente não ultrapassou o limite que o senhor impôs E mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás Sim, por quê? Porque eu quis Pode ir lá e denunciar